E vem, estaremos contigo, tu é minha paixão, não importa o que é tido, sempre me estarei contigo. Na camisa verdeira, na cachaça na mão, o gigante de espera vai começar a cantar. Jalala, 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 você te deixa em todo lugar. Jalala, 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 jalala. Jalala, 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 e vem, estaremos contigo, tu é minha paixão, A Câmara do Brasil